É a gringa sua, neguinho! Respeito! DJ Matt G E o brabo tem nome Não procuro amor, procuro lealdade Quem vai passar comigo por todas as fases A moeda é real, só que não é de verdade O que conta é nós por nós, pro resto só deixa o som Pode pensar que agora o melhor é chegou Tô nisso, já sou com um artista de milhão Astro, língua é a primeira, é a número um Falando nisso, burnou, bateu dez milhão Falando nisso, eu vendi minha 160, CG Pra abrir espaço na garagem pra Mercedes, baby Falando nisso, cortei pessoas na minha vida Tava atrasando ao invés de fazer Eu não perco tempo, eu não tenho medo Eu aprendo lendo, ouvindo esse lenço Só que eu não escuto merda E fico em silêncio Olha a roda preta, como indivíduo suspeito Passa toda toda estilo donzela Não sei porque ela mexe com meu coração Talvez seja porque quando eu vejo ela De vestidinho, pisca e dá sorrisão Imagina ela passando Dentro da X1 Desfilando pela zona sul Imagina ela passando Sem problema nenhum Nunca tive nada, esbojo mesmo na cara dos cu Hoje sim eu tô bem Preto novo, milionário Passo dentro da bens e nem sou habilitado Vários loucos se interessa mesmo com quanto que eu ganho Mas me lembro no veneno, no corre eu me virando Desde pivento sabia que um dia ia pôr minha família dentro da mansão Desde moleque sonhava um dia passar furgando nos bairros de boyzão Sinceramente essa louca vida me deixa cansado mas eu paro não Meu foco mesmo é ter tanta grana pra bancar minha terceira geração Menos em larga, tirou os trajados 10 mil na bag de lado Pureza no olhar Eu não disputo com essa louca vida Vida sofrida Quero tirar os menor da bica Sem inspiração Comprar uma mansão Lançar um carro É tudo de bom Eu não nasci herdeiro Deus me deu o dom Eu sou abençoado Lembrei do tempo de infância Chicana, tempo de esperança Eu menor de jogando bola Cortava pipa Era mó diversão Pegava o busão Pra poder ir pra escola Hoje eu passo de nave zero Esportiva na minha quebra E os bicos já fica tudo invejando Lancei uma mansão em Ilha Bela Tô partindo de quebra História dão terrião E só tem vencedor Talento raro Abençoado Por tudo Eu sou grato Vencedor Talento raro Abençoado Por tudo Eu sou grato Brilha no pulso Vive ex Sapete vermelho O meu passo é estiloso Muito Jordan nos meus pés De minha canapa estabilita no bolso Posa nos pretos no pódio Quem mandou tudo vida do neguinho No topo cheio de ódio Todas a porra do cash pra mim Brilha no pulso Vive ex Sapete vermelho O meu passo é estiloso Jordan nos meus pés De minha canapa estabilita no bolso Posa nos pretos no pódio Quem mandou tudo vida do neguinho No topo cheio de ódio Todas a porra do cash pra mim Astro rock'n'roll Pede que eu tá com fogo na party Príncipe do flow Baby, pode ficar a vontade Astro rock'n'roll Pede que eu tá com fogo na party Príncipe do flow Baby, pode ficar a vontade Viva no cangue, no rolex Dezoito que late Brisa no sol Foi pro meu mundo E sete salvage Sei que ela quer se envolver Porque viu que eu tô mais pra frente Quer sentir o prazer de entrar na minha lave quente Ela pede pra mim te levar Eu vou te meca de lá Começa pra acompanhar A gang e astro passa Passa pó por mim De amor e de coração Quer família feliz Mas também cê luz pros irmão Elaborando hit Elevando o meu flow Meu bloco de nota Vale a de milhão Biste de Alencar O meu flow Te allenou Uh, 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 uh 300 mil dão Flow de milhão, muito dinheiro pra geração Poderem ser feliz, poderem ser feliz Me senti a legal, o meu flow, te alenou É a dica sua, neguinho Respeito